A quadra coberta José Aristóteles Barbosa, da Escola Municipal do Bosque, foi inaugurada e entregue à população, em cerimônia realizada na última terça-feira, 31 de outubro. Autoridades políticas, educadores e populares participaram do momento festivo. Gente, é surreal o que foi feito, porque comparado à estrutura que nós tínhamos aqui antes, que muitas vezes o professor ficava impossibilitado de dar aula devido ao sol, se chovesse ele não poderia dar aula, quando estava muito quente ele também não conseguia dar aula, então assim, a gente tinha que contar com o tempo para poder ele conseguir usar a quadra, então assim, é uma grande realização. Mais uma quadra entregue, graças a Deus, muito feliz com essa realização, de 11 quadras já entregamos uma que foi a do Cristo Rei, agora a da Escola do Bosque, que em breve será do Veloso, e assim a gente vai seguindo essa agenda de entrega de obras do prefeito Alberto Castro. Um espaço completamente equipado e preparado para fomentar a educação, o social e principalmente o esporte na comunidade. Eu achei importante, tanto para minha filha, como para a comunidade, todas as crianças que estudam aqui na escola. Ficou muito lindo também, parabéns à Prefeitura de Asdávila, eu amei. Ela também amou, acredito que todas as crianças que estudam aqui, estão amando isso aqui. Uma grande estrutura, construída pela gestão municipal, pensada para trazer dignidade, saúde e entretenimento para a população. Com certeza, é mais um empreendimento que a Prefeitura vem concluir e entregar à comunidade, dessa vez a comunidade do Bosque, a quadra poliesportiva, onde vem beneficiar não tão somente os alunos, a escola, como toda a comunidade. Então, agradecer ao prefeito por essa iniciativa. Essa quadra aqui faz parte de um conjunto de 11 quadras que nós estamos reformando. São quadras que já existiam nas escolas, mas que infelizmente estavam abandonadas, maltratadas, não eram cobertas, a gente entrou com a reforma, mas também colocando cobertura, agradeamento novo, algumas vão ter vestiário. Então, são 11 quadras do total, essa é a segunda que a gente está inaugurando, vai atender a escola e atender também a comunidade, porque a comunidade precisa de um espaço para no final de semana, ou às vezes à noite, trazer alguma atividade com os próprios alunos, com os familiares. Então, a quadra vai atender a escola, mas também vai estar à disposição da comunidade. Obrigada.